Ô Padrinho, como é que você acha que vai ser pai num chato? Espera aí, eu não tenho um cigarro que tá aqui. Fala devagar, fala devagar. Como é que você disse que acha que vai ser pai? Como é que funciona isso? Eu vou explicar, né? O pai foi embora, tá a fazer? O padrinho tem que ajudar a mãe a tomar. Não, é isso que ela tá a dizer. Não, não, aquele dia que você me disse que acha que ia ser pai, que a tia tava grávida. Como é que funciona isso? Quem tá grávida? Você tinha me contado que eu ia ter um primo. Espera aí, deixa a me ajudar. Tu a última vez que estiveste com ela, disseste-lhe que achavas que ela ia ter um primo. Ah, isso sim, vai ser, sim senhora. Mas como é que funciona isso? Funcionou o quê? Como é que você disse que acha que vai ter um filho e não sabe? Mas como é que a minha mãe não quer me explicar, ela disse alguma coisa de semente que eu não entendi. É que ela quer saber aquelas perguntas mais avançadas. E eu tinha deixado para o pai lhe explicar essa questão, estás a ver? Porque eu morri um bocadinho. Tu não é muito para lá para perceber as situações. Eu sou curiosa. O teu tom, o teu tom vai explicar. É curioso, o teu tom vai explicar. Oh, santíssimo. Tá. Basicamente, vai, como eu vou explicar isso? E se eu te deixo em pavos. Eee, vai. Você explica-te? Não, onde estás? Vai calabra de corno. Eu até estou com medo. O teu vai dizer assim. Vê, se cala, isso não. O teu vai dizer. É assim. É merda assim. É muito cheio com um negócio de mudar para o outro. As pessoas quando desgostam, quando sentem um amor um pelo outro, eles fazem um amorzinho na cama. Praticamente. Estás a estaria de sementes. Depois a mulher que ganha uma sementa dentro da barriga, Então, mamãe, deixa eu ver se eu entendi. Calma, deixa eu levantar. A mamãe agitava muito do papai, eles fizeram amor na cama, e aí eu fiquei dentro da barriga da minha mãe porque o papai deixou uma semente, aí saiu eu. É isso, basicamente. Mas por exemplo, oh mamãe, mas por exemplo, eu gosto muito de você, e a gente dorme na cama juntas às vezes. É diferente? Não. É a de ser, 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 a de ser. Não precisa! Anda cá! Ai não, isto é bom demais! Anda cá, Violeta! Violeta, é diferente! São gostas diferentes! Àis! Tchau! Tchau! Vamos lá.